Deixa acontecer, pro progresso fluir, pro progresso fluir 2021 já foi, não deixo pra depois, piso com o pé direito em 2022 Buscado progresso, somente sucesso, pros maloqueiros dispostos a sonhar E quem não vê já foi, não te deu nem mais oi Na quebra de tiro te envelar, na hora da praia deu pra ver no olho O que sempre te famava querendo encostar Viveu na internet, é os novinho da lancha Sabe que é mais que o santa, os menores panca A culpa é do bet, por isso os menores lancha Sorriso no outro, faturando grana Deixa acontecer, depende de você Pro progresso fluir, pra fazer boa vir E fazer esse jogo virar Deixa acontecer, depende de você Pro progresso fluir, a fase boa vir E fazer esse jogo virar A casa de praia, a coroa folga Embaixo da sobra só tirando onda Coroa dentro de um civique onda Se tem felicidade, a maldade só onda É destinado pra vencer, eu sempre fui Jesus meu guia, ele é a minha luz Foi um mundo impotente, verdadeiramente Sua fé e confiança só depositar Deixa acontecer, depende de você Pro progresso fluir, a fase boa vir E fazer esse jogo virar E fazer esse jogo virar Deixa acontecer, depende de você Pro progresso fluir, a fase boa vir E fazer esse jogo virar E fazer esse jogo virar E fazer esse jogo virar 2022 2022 2022 2022 Pro pro progresso fluir, a fase boa vir Pro progresso fluir, a fase boa vir E fazer esse jogo virar E fazer esse jogo virar